Entendeu? Eu vou contar... A vida é o seguinte. Eu vim jogar 15 de novembro. Lembra como é o 15 de novembro? É feriado. No Brasil. Aí, isso era uma quinta ou quarta-feira. Estamos jogando contra a Colômbia. E eu morava em Paris. E no meu contrato eu tinha direito a 10 passagens de primeira classe por ano, né? Só que a minha família é da Bahia. Minha mãe nunca saiu. Eu morei na Holanda, morei na Itália, morei em Paris. Minha família nunca foi. A não ser meus dois irmãos que foram passear. Então, eram 10 passagens. Eu vim para o Brasil. Ligo para um... Vou mudar o personagem porque quase dá merda essa porra aí. Ligo para um amigo meu e falo, olha, arruma aí umas minas para levar para o Paris, cara. Estou... Estou com as passagens aí e tal. Me arrumou, né? Pegou o nome das meninas, tudo. Um monte de coelhinha. Eu peguei e troquei as passagens... As executivas por econômica. Algumas. Três passagens executivas, dava seis econômicas. Ou sete. E no dia seguinte, o Brasil jogando mal. A gente jogou mal pra caramba. 120 mil pessoas no monobivaiando. Uma seleção mal, velho. Horário de verão. Quatro horas da tarde, da três. O Roque Júnior faz o gols. 49 do segundo tempo de cabeça. Essa aí foi até a estreia do Adriano Imperador na seleção. O Adriano ia entrar nesse jogo. Ganhamos o jogo. Três pontos. No dia seguinte, eu tenho que voltar pra Paris à noite. Com as meninas. Eu estou chegando no aeroporto com as meninas. Eu vejo o Galvão Boeira no Paulo Coelho. Eu falo assim pras meninas, nem fala comigo, não me conhece. Porque a seleção... A seleção foi uma merda ontem. Só falta agora. Galvão me veio embarcando pra Paris com seis modelos. Aí fui lá. E aí Galvão... Pô, o Vitor foi foda. O Brasil jogou mal pra caramba. Jogamos mal, Galvão. Mas o importante foi os três pontos. Somamos três pontos lá nas eliminatórias. Aí Galvão olhou assim e falou Caralho, quanta mulher bonita. Eu falei, cadê? Aonde? Ali eu digo, Caralho, é Paris, né? Capital da moda, porra. Tudo no voo com nós. Mentira. A menina tá tudo comigo, né? Aí entramos, né? Eu e o Paulo Coelho. Vamos pra primeira classe. Janta, tomou um vinho. As meninas vão pra classe econômica. Só que quando a gente desembarca em Paris, o lugar de pegar bagagem é tudo igual. Primeira classe, classe econômica, classe executiva. Nossa, mas nem pra mandar uma passagem executiva pras meninas que vão duras e vão ver. Não, na época tinha que sobrar mais. Pra Paris, porra. Pra Paris tem que ir até no... Na asa. Porra, quando chegamos lá, essas meninas na descida pra pegar as bagagens. Patrão, aonde é que tá as bagagens? Galvão Buíno me olhou. Tá com você. Eu falei, é, vem disso lá em Paris, né? E aí, porque com essas seis... E eu morava em San Germán, 15 quilômetros de Paris, na beira do Rio Sena. Eu morava num condomínio de embaixadores, né? Porra, eu grandão, o motorista vai, pega a gente lá. Eu com seis naves, seis naves em Paris, seis mulheres bonitas dedicadas, primeiro dia uma maravilha, né? Eu olhava assim, caralho, cada uma mais bonita que a outra. Porra, no segundo dia, no terceiro, essas mulheres eram cabelo de um lado, eram banheiro de outro. Eu falei, caralho, vou botar essas mulheres pra fazer alguma coisa. Aí, galera, quem sabe fazer um macarrão? Fazer o quê? Eu digo, macarrão, porra. Rapazão, estamos em Paris, vai fazer macarrão? Eu digo, porra, o macarrão esquentou a água, jogou. Não, não, estamos em Paris. Aí, passeava na Champions-Elysée, tudo, a galera toda. Aí, eu contei essa história pra todo mundo. Eu ainda brinco, eu digo, porra, levei seis pra Paris, não deu problema. O Neymar levou uma, deu um escândalo do caralho. Por causa de rede social, né? Tá vendo? Na época, não tinha. Não tinha nada disso. Eu chegava na Champions-Elysée, na Praça Pino, nos restaurantes, com seis, pô, seis modelos bonitas. Andava com todo mundo, eu levava pro jogo lá, ficava assim, no telão lá no Parque de Príncipe. Passava o telão, a câmara pegava elas, eu ficava jogando e via as minas tudo assim. O capitão do time, é Marcos, vai jogar ou vai ficar olhando pro telão? Eu digo, porra, eles nem sabem que tá tudo com o vídeo. olá lá no Parque de Príncipe. Olha só... Olha só...